Caldeirão na TV O vereador Angelo Almeida nesta manhã recebeu aqui na Casa da Cidadania alguns técnicos da Segunda Diris Nós vamos conversar com o vereador Angelo Almeida Existe a informação de que haverá mudanças na direção da Segunda Diris E com o aval do vereador Angelo Almeida, o apoio do vereador Angelo Almeida É verdade essas informações? Como é de conhecimento de todos, o governo vem ultimamente intensificando as rodadas de relação com os partidos e com os candidatos Que escutaram o pleito e ajudaram o governador a se reeleger governador A partir daí, nós participamos em Salvador com o Partido dos Trabalhadores De algumas dessas rodadas, foram cerca de 5 ou 6 reuniões E de lá foi tirado os nomes que irão compor em frente a Santana Também esses cargos, no caso, os cargos chamados de cargos regionais Nós, como fomos do Partido dos Trabalhadores, o segundo deputado, o segundo candidato mais votado a deputado estadual Tivemos direito a indicação e na nossa pedida caiu a Diris E nós recebemos, inclusive, que hoje eu quero confirmar São quatro membros do corpo técnico da Segunda Diris, que vieram para um diálogo, para uma conversa A conversa foi muito boa, inclusive, agendamos uma reunião com a atual diretora da Diris A doutora Iracy E penso que essa vai ser uma transição, primeiro vai haver um processo de transição E qual foi o nome, vereador, que o senhor indicou e teve o apoio do governador Jacques Wagner? Olha, nós fizemos um encaminhamento do nome de um companheiro nosso de caminhada É um enfermeiro, Edi Gomes, é um jovem de 32 anos de idade Formado na Universidade Católica, com todas as dificuldades que o negro sempre teve Para enfrentar as adversidades que lhes é imposta nesse país Mas é uma pessoa extremamente competente, hábil É uma pessoa que interage com muita facilidade E a conversa que nós tivemos com o pessoal da Diris foi mais nesse sentido de tranquilizá-los E que está indo para lá a nossa indicação da pessoa que trabalha com harmonia E é uma pessoa que vai cumprir um papel técnico Ele não vai para lá para Diris fazer política É interessante isso que o senhor acabou de citar, vereador Ângelo Porque nós observamos, por diversas vezes, algumas indicações meramente políticas Com pessoas despreparadas para assumir alguns cargos, inclusive cargos de direção Onde terá que tomar vários posicionamentos que não são adotados E daí a gente vê o fracasso da gestão E o senhor disse a palavra certa aqui Uma pessoa técnica com competência para assumir o cargo de diretor da segunda Diris É, fazer a política não é fácil Porque para chegar a esta casa, a Câmara de Vereadores Nós tivemos que trabalhar muito E com diversos companheiros que militam e gostam da política Infelizmente existe uma parte considerável da sociedade que tem ojeriz a política E isso é pior Quanto mais a sociedade rejeita a política Mais as pessoas boas vão sendo afastadas da política Então eu, graças a Deus, procuro ter o discernimento De estar caminhando ao lado de pessoas boas E Edir é um desses companheiros bons Eu tenho certeza que a oportunidade que nós estamos dando Ao confiar a ele, a direção da Diris E ele, inclusive, que tem uma origem lá Porque a mãe dele foi da Diris Uma pessoa querida pelos servidores da Diris Ele tem conhecimento com as pessoas que estão lá E acho que vai haver lá uma tradição harmônica Com todo o respeito ao trabalho que a doutor Iracy tem feito lá Ela é um quadro técnico da Diris Que vai continuar lá na Diris Com certeza contribuindo também com a nova direção Acredito que a função e a determinação nossa E do próprio Edir, como inclusive professor Que ele é de cursos e de formação em técnico de enfermagem Auxiliar de enfermagem, como um cidadão que está hoje fazendo Uma pós-graduação na Escola Baiana de Medicina E uma pessoa comprometida com a sua profissão Mas também comprometida com a boa política Uma política que o nosso governo vem implantando no Estado da Bahia A partir do governador Wagner E a partir das transformações que nós temos feito E vamos contribuir com mais um bom nome Assim como contribuímos com o Melo Matos Que em 2007, nas rodadas, ninguém quis indicar Melo Matos Porque era um problema Menino não dá voto Criança era considerado a fé bem, diferente de Santana E graças a Deus nós indicamos um jovem Que com competência, soube harmonizar a unidade Soube formar uma bela equipe E hoje a casa Melo Matos é uma referência no Estado da Bahia Foi uma indicação técnica Porque o Pablo era uma pessoa que sempre foi comprometida Com causa de criança e adolescente Com defesa de direitos de criança e adolescente E lá está dando conta ao serviço É referência nacional hoje Esse mesmo desejo que nós temos para o nosso companheiro Edir Para que ele vá para a Dias e harmonicamente Possa também ser uma referência a nível de Estado Com relação à aplicação de saúde pública Vereador Ângelo, essa indicação Esse apoio do governador A sua indicação Demostra os méritos que o senhor tem Na verdade, que como o senhor já disse Foi o segundo deputado mais votado pelo PT O segundo candidato E também, vereador Ângelo Almeida Esse apoio mostra que o senhor está realmente ligado ao governo do Estado Como demonstra aí o senhor a estrelinha do PT Eu sempre tive Eu apoio o governador Wagner Quando ele ainda era ministro Quando ele veio para a caminhada com 7% na pesquisa E Paulo Souto com 40% Eu estava do lado de Wagner Eu estava caminhando, inclusive fui para o sacrifício Ser candidato a deputado estadual Tive pouco, foram 10 mil votos Mas foram 10 mil votos muito suados E foram trabalhados ao lado dele Sempre acreditei no governador Wagner Agora, essa oportunidade que nós estamos tendo Veio de uma disputa que nós fizemos Contribuindo com o nosso projeto Com o projeto do governador Obtivemos 25 mil votos para deputado estadual Ficamos, inclusive, na suplência E o que nós estamos vendo E não é para mim surpresa Fátima É que o governo Wagner Cada dia vai e vem imprimindo É a sua forma Que é a forma democrática de tratar as coisas Um homem que sempre teve Durante toda a sua vida Um jeito extremamente democrático E um pacificador Eu acredito que o governo Wagner Ele tem o espírito O DNA do agregador e do aglutinador E ele deu o comando Para que a composição dos cargos Em todo o estado E naturalmente em Feira de Santana também Fosse feita obedecendo Alguns critérios Um dos critérios foi esse Nós fomos candidatos Pelo PT Nós tivemos 25 mil votos Nós tivemos direito a uma pedida Como também teve O nosso colega O governador Marial Barreto Direito a fazer uma pedida Sempre numa sequência De acordo com a proporção dos votos Portanto eu quero dizer Que o governo mais uma vez O governador Wagner Dá provas Coloca a prova O seu espírito democrático E faz com que a gente possa Contribuir com o seu governo Indicando o nome Que seja um nome Que vai harmonizar E fazer um bom trabalho técnico Dentro da DIRIS Quando vai acontecer Vereador Essa transição Entregando a pasta Doutor Iracileite Entregando a pasta Ao Edi Ao enfermeiro Edi É Encaminhei Já o currículo De informações Do nosso companheiro Edi Para o PT Estadual O PT já encaminhou Para a Serim Agora são os trâmites Naturalmente que estamos Aguardando Ainda Foi agendada hoje Uma reunião Onde o companheiro Edi Vai estar Com a A Iraci E lá Vão montar Um gabinete da transição Para que a gente Não possa ter nenhuma solução De continuidade Nesse belo programa Que vem sendo desenvolvido Pela DIRIS Pela Iraci Pela equipe Que trabalha com ela O senhor já disse Que já teve com Iraci Leite Que é diretora Atualmente Da segunda DIRIS Como ela recebeu Essa informação Que iria entregar a pasta Sair da direção Voltar Para o corpo técnico Da segunda DIRIS Não, eu não tive com ela ainda Na verdade Teve aqui Tiveram quatro Profissionais Que são vinculados A DIRIS Vai voltar A DIRIS E nós fizemos Entendimento Vamos ter uma conversa Na próxima Quarta-feira Pela manhã Às oito e quinze E vamos fazer Um debate Um diálogo Para primeiro conhecer Que eu não conheço Pessoalmente E depois dizer Do nosso compromisso Que sei que ela tem De estar Contribuindo com a DIRIS Para que ela possa Estar sempre fortalecida E cuidando da saúde Das pessoas do nosso estado Vereador Angelo Almeida Eu quero entrevistar Quero na verdade Encerrar essa entrevista Questionando o seguinte Eu não diria Nem questionando Mas o vereador Angelo Almeida Ele foi o mentor De algumas denúncias Contra o hospital da mulher E provocou com isso Uma sindicância E nessa sindicância Houve um relatório Indicado por treze pessoas Do hospital da mulher Onde se responsabilizaram Pela adequação Do hospital da mulher Inclusive em locais Denunciados pelo vereador Angelo Almeida Como ranhuras No teto Como fissuras Nas paredes Como mofo Nas salas de UTI E também Uma maca Crianças deitadas Crianças deitadas Numa pia Por falta de macas De leito Para as crianças Na UTI Mas o vereador Angelo Almeida Ele vai falar Do como o senhor vê Essa demissão De doutor Eldacy Já que doutor Eldacy Alega Ter colocado no blog dele Fotos De uma porta Quebrada No hospital Inclusive De macas Em situação precária Olha Lamentar Que um profissional De relevante serviço Um profissional Comprometido Com saúde pública Com uma especialidade Que é muito carente Em nossa cidade Que é Onestesista E ele Vinculado Durante 20 anos Aquele hospital Participando praticamente Quase desde a fundação Do hospital E agora Por conta De Denúncias Que foram feitas E parece que Ao prefeito Essa não é A decisão De secretário De diretor Do hospital Essa é a decisão Do prefeito Municipal Diretor do hospital Não tira Um profissional De saúde Comprometido Um médico O senhor não acha Que foi uma iniciativa De Jair de Jesus Diretor Do hospital Da mulher Ou do hospital Inclusive Demitindo Através de e-mail O médico Ele só fez assinar O papel Ele só fez Encaminhar o e-mail Isso é decisão Do prefeito Como foi também Decisão do prefeito Fazer Orientar Que fosse forjada Uma nota de repúdio A este vereador Porque foi lá Cumprir o seu papel Nós temos responsabilidade Com o povo Que elegeu E são Seiscentos mil habitantes Aonde uma boa parte Não votou contra a CISO E nós somos representantes Dessa outra boa parte Como também Da sociedade toda E temos um papel fundamental De fiscalizar E porque nós fomos no hospital Porque nós adentramos no hospital Porque nós fiscalizamos Foi montada uma farsa Onde se criou Uma nota pública E essa nota Veio de formar Com inverdades Que nós entramos na UTI Indevidamente Sem estar com o devido Aparado Ou seja Viram fotos Fomos apresentados As fotos foram apresentadas E a decisão De fazer aquela nota Um assunto grave Do executivo De uma gestão hospital Contra um vereador Contra a Câmara de Vereadores Não foi do diretor Aqui não foi do prefeito Que infelizmente Não tem tido equilíbrio Para governar Uma cidade Da importância Do tamanho De Fevereiro de Santana Essa decisão Da exoneração Do doutor Eu só tenho a lamentar Acho que perde o hospital Perde a sociedade O serviço prestado Por uma pessoa Que é tão comprometida E nós agora Temos que aguardar E torcer Para que o hospital Possa Entrar no trilho melhor Só complementando Fátima Dizer que Da nossa visita A partir dali Eu inclusive tive a oportunidade De dar uma entrevista Ao Paulão E já vi lá A turma Trabalhando Pedreiro Carpinteiro Auxiliar Reformando o hospital Então eu cada vez Que faço uma atitude Como essa E vejo uma resposta Ser dada Acho que quem ganha É o povo O fato O senhor acha então Que contribuiu Com sua denúncia Contribuiu Quer dizer que Todas as nossas denúncias Foram comprovadas O Paulão me entrevistou E eu vi Rodando um filme Ele depois Entrevistando o diretor O diretor falava Atrás do diretor Já tinha lá Um operário Trabalhando Na reforma do hospital Então mais uma vez O povo tendo a certeza De que o nosso papel Está sendo cumprido E graças a Deus Estamos cumprindo bem Com responsabilidade Caldeirão na TV Caldeirão na TV